Olha gente, deixa eu explicar aqui a vocês. Essa parte é a parte do embarque, né, que eu falei, que fica no primeiro andar. Aí os transportes por aplicativo também, eles estão parando aqui, tá? E ali no último portão, que é o portão, ali é onde ocorrem os guichês também, da Latam, de algumas companhias aéreas pra lá, se eu não me engano, é da Azul e da Gol. Aí ali no último portão, que é o portão B6, tem a saída que você dá para o aeroporto. É, a saída para, desculpa, para o aeroporto, não, do aeroporto pro metrô. Aí, gente, é muito lindo, viu? Atravessa assim, ó, de um lado pro outro, tem uma passarela enorme, toda fechada, de um lado pro outro, e chega lá na minha estação, da estação aeroporto. Onde tem o metrô, onde tem os ônibus. E estamos aonde? Estamos aqui, ó. Você está aqui, ó, gente, tá vendo? Via de embarque, ó. E a gente foi até... A gente foi bem mais que a avalanche, né? Balcão, cheque, sanitário, essa sala de embarque, tá vendo? Olha, gente, é aquilo ali que eu falei para vocês, deixa eu dar o zoom, ó, tá vendo? Aí ali, ó, a passarela passa por cima da avenida ali, da mascarinha de Moraes. Passa por cima e... Essa é a mascarinha de Moraes, não é isso? Aí na frente? A mascarinha de Moraes, e ele vai, cai lá no metrô, na estação aeroporto. Tá vendo? Aí não precisa descer para atravessar. Por aqui mesmo, a pessoa sai, ó, e vai para o metrô. Barco em Norte, e aqui é os postos de táxi também, taxímetro comum e fixo. E fica também a casa de câmbio, tá? A troca, onde faz a troca do dinheiro. E para cá é a Polícia Federal também. Aqui tem os correios, aqui o Banco do Brasil. Vamos estar em reforma, os sanitários, ó. Aqui quer autorização, ó, aqui, ó, passaporte. Tá aqui as informações. Fazer silêncio, né, Caleb? E aqui, ó, o estrangeiro. Tá vendo? Aqui, ó, autorização em residência, o bicho de carteira, solicitação da via, naturalização, tá vendo? E aqui, certidão de movimentos migratórios. O atendimento aqui é das nove às quinze horas, tá? Bora! Vamos, né, no banheiro família. Tem a pra cá levinho, que é pequenininha. É forte, né? É por isso que eu faço de banheira só aqui. E aí, consegue pegar? Boa! Acho que deveria ter matado esse daqui pequenininho também. Também, é. Agora, cadê o lixinho? Olha o lixinho ali, Caleb, no buraquinho. Vamos! Aqui é o inenizador de assento, tá vendo? Aí, aperta aqui, ó. Pega o papel aqui, essa parte. Aí, aperta aqui. Isso daqui é o botão da descalda, é uma previsão. Aqui é pra higienizar. Ah, isso aqui é papel higiênico normal. Deixa eu levar aqui agora. Vem aqui só pra mostrar pra vocês que Sofia tava aqui no banheiro. É a dançarina, é? Ah, entendi. Parece que tem um bocado da gente ali, ó. Só que fica o credenciamento. E antigamente ficava o maleiro, tá? Onde guardava os volumes aqui. Aí, agora não tá mais. Eu vou procurar saber pra deixar na descrição aqui pra vocês. Ó, o Ministério da Agricultura. É, porque tão ajeitando, tão aumentando, tão ampliando. Esse daqui é o portão A1, como eu falei pra vocês. Norte. Começa sempre do norte. Do A1 ao A6, norte. Do A1 ao A6, desembarque. Do B1 ao B6, embarque, tá? Olha, amor. Não tá mais aqui, não. Onde guardava os volumes. Que era guarda-volumes, né? A chave ficava caminhada pra coqueira e guardava os volumes aqui. Quando a pessoa ia fazer a conexão. Não tá mais aqui, ó. Não, acho que vou colocar em outro lugar. Não é isso? É. Bora. Mas tá melhorando, viu, gente? Tá ampliando. É melhoria. Aqui pra gente. Tá ampliando. Ó, se dá pra vocês verem ali, ó. Pegando o aeroporto também. Antigo. Vem, filhos. Irei finalizar o nosso vlog aqui, tá? Chegamos no aeroporto do Recife. Espero que vocês tenham gostado, se situado. O que fazer, como fazer, onde comer aqui. Beijos e até a próxima, viu? Pra casa, né, Caleb? No escurinho, assim, ó. Ó, gente, tamo indo pra casa. No carro. Todo mundo atacado. Vem, Calebinho. Nós embora. Tchau. 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 Tchau.